Foi assassinado na noite desta segunda-feira, Janilso João da Silva, de 29 anos. Ele foi assassinado na rua Genova, em frente à casa da sua ex-esposa. Ele era ex-presidiário e até o momento a polícia não tem informações sobre o suspeito. Exatamente, mais um crime de morte, o segundo no dia de hoje. Exatamente, as pessoas na localidade não sabem informar quantos disparos foram, se saíram de moto. A princípio não tem muita informação, só a ex-companheira da vítima informa que só escutou os disparos e quando saiu ele já encontrava-se no chão.